O que é isso? A trinity de Matrix está de volta Para mostrar suas habilidades Como uma Jedi ou uma Sith Vamos ver aqui com detalhes Eu vou passar um pouquinho aqui por cada um desses Frame a frame de tudo que está acontecendo E vou ler aqui com vocês Lá em shippo.com.br Já baixou o aplicativo? Você já baixou o aplicativo? Baixa aí rapaz! Você recebe as notificações Quando as novidades saem e pode fazer as suas críticas E pedir dicas Do que você assistir todo santo dia Sabe você ficar navegando lá na Netflix Não sabe o que assistir? A gente dá uma dica Curadoria humana com tecnologia Vem comigo The Star Wars The Acolyte revela áudio do Jedi em primeiro trailer A Lucasfilm divulgou o primeiro trailer de Star Wars The Acolyte Que estreia em junho No Disney Plus Descrita como um suspense Ela mostra a saga de uma galáxia Muito, muito distante Para a época da Alta República Muito antes de tudo que vimos nos filmes até hoje Vamos assistir aqui? Que bonitinho, um Jedizinho, um barbudinho Vamos lá, um, dois E três, e quatro E vem Close your eyes Your eyes Can deceive you We must not trust them Oh, Star Wars Tell me What comes into your mind Olha o conselho de Diamond Uma cantina Life Balance Icy fire Olha aí Boa Someone is killing Jedi Yeah It doesn't make sense Eita boa What happened What happened I sense the darkness Que isso Que isso Navinha This is about power And who was allowed to use it What is that Ai Vai Para Caraca Maluco Primeiros dois episódios E Animal Animal hein Vamos voltar aqui Para ver algumas coisas Vamos ler aqui o resumo dela antes A primeira produção de Star Wars Que alguém está matando os Jedi Mas então Os dois se deparam com forças mais sinistras Do que esperavam A palavra Acolyte se refere a um aprendiz de um Lord Sith Que legal, mano Essa série se passa 100 anos antes de Ameaça Fantasma Vamos ver aqui de novo Your eyes Can deceive you Can deceive you Então, ó Dá pra ver, né Tipo Aqui é o conselho Jedi Onde todos Você viu que aparece uma pancada de Jedi aqui, né We must not trust them E aqui Pelo que dá a entender Essa é a acólita Né Acolyte é do tipo É a mestre A aprendiz Jedi Que acaba virando uma ser Mas tem que ver quem transformou ela numa ser E esse aqui É o Jang Jae Que é o cara que fez Round 6 Me digam que vem à mente de vocês Aí ele pergunta aqui Ele é a grande ideia Cara, esse cabelinho dele tá show demais Imagina que é que esteja coruscante, né Aí, ó Olha lá Né Cantinazinha Robozinho Life Balance Ice Fire Ice Fire Ó Ela é uma Jedi Dá pra ver aqui que a Carrie Mons é uma Jedi Lutando contra ela Que massa, mano Ela é meio que uma ninja, né, mano Com as Com as faquinhas Adorei Aí, ó Aqui dá pra ver que é um Jedi Aqui Por tá tudo de preto Imagino que é o C Aí, ó Tá vendo? É ela vindo aqui, ó Matar ele É ela novamente, ó É a mesma pessoa Indo matar esse Jedi Aí aqui a gente consegue ver a Daphne Keane Essa é a X-23 De Logan Né Ela aparece aqui, ó Como uma Jedi também E aí, ó Um outro Jedi aqui Com um sabre de luz dourada Que é esse mesmo cara aqui Ó Todos esses Jedi aqui A Daphne Keane aqui Tem todo mundo Todo mundo aqui Indo pra essa floresta Onde provavelmente eles vão Descobrir Eu acho que essa cena É a cena final do trailer Onde tem aquele sabre de luz vermelho Aparecendo ali Ó lá O primeiro, né Um Hulk Jedi E aqui ele tentando descobrir Tipo, ele tá fazendo, né O negócio do tipo Pra o cara falar a verdade pra ele Não sei o que que é isso aqui Mais uma vez eles lutando E aqui, ó É o encontro entre a aprendiz E o mestre Né Ela é a aprendiz dele E aí ele vai Eles vão se reencontrar Pra entender o que que tá rolando Ó lá Segurou o pé Tem uma era de luz Que é o auge dos Jedi Ó aí, ó Aqui, ó Carrie and Moss Provavelmente Ó, ele aqui Eu acho que isso aqui Será que isso aqui é um flashback, mano? Isso aqui pode ser um flashback, hein Que ela tá mais nova Pode ser Aí, ó Eles lutando de novo E eu acho que na cantina ainda Ó, o que que seria isso aqui, hein, gente? Será que é da mesma galera dela lá? Ó Flashback Nave minha caindo Ó, provavelmente a nave desses Jedi Aí, ó Isso não é sobre o bem ou o mal É sobre poder E que tem a permissão de usá-lo Então eles vão provavelmente discutir muito Sobre o uso da força Em relação ao Sith, né Essa era aqui É onde a gente vai ver A ascensão do Sith, basicamente Ele surgindo No momento da Alta República E pode ser que ela aqui Esteja olhando pra pessoa Que vai trazer O Sith Pra esse momento Ó Olha, ó O que é aquilo? Né Do tipo, quem que eles estão olhando Eles estão na floresta ali E aqui são esses Jedi Ó Aí, o sabre vermelho O primeiro sabre vermelho que aparece Aqui Ó E aí é um humano, né Que tá com essa mão aí, ó E eles vão lutar Olha aí, todo mundo Olha o Jedi Nossa, um Force Push Direto da galera Um animal É, vermelho Ó, tudo vermelho Ó, peraí, peraí, peraí Foi isso? Foi isso? O que é que? Não, eu ia, achei Peraí Tem um somzinho ali no final Mas eu não sei o que que é Pode ser só viagem da minha cabeça Gostei Uma série parece que um pouco mais adulta Né Um pouco mais de suspense The Acolyte Estreia em junho no Disney Plus Deixa aí nos comentários O que que você tá esperando Não esquece curtir o vídeo E assinar o canal E assinar o canal